Deixa eu colocar ele, ele direto lá do reino de Józ. Leandro Caravieri, o rei de Józ. Boa noite, Chico, meu amigo. Você tá bom? Trabalhei muito no final de semana? Pintou o apartamento aí? Ainda não. Oh, Deus. Espero que dê tudo certo. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Chico. Tô lendo aí bastante coisa, vendo os vários canais, e tô vendo que o pessoal tá comentando que a Hunter não está vendendo. A Hunter 350 não está vendendo. Não, não vai vender. Aí, Chico, a pergunta que eu faço é o seguinte. Qual o motivo, a razão ou circunstâncias da não venda da Hunter 350? Me explica aí, Chico, o que você acha? Por que que não tá vendendo? Beijão, Chico. Um beijo, seu lindo Leandro, que é meu amigo, meu irmão. Um beijo, Leandro. Simples. São dois fatores. É bem simples, tá? Dois fatores. E pra galera que pensar que não gosta da Royal, não gosta da moto, eu adoro a Royal Winfield. Só que eu tô de saco cheio da Royal. Eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio dessa frescagem da Royal. A Royal é uma das... A Yamaha é a empresa mais lixo do Brasil. E a Royal é a empresa mais fresca do Brasil. Porque os caras se acham... Como o Rick fala, né? Se acha Harley... Mas não é, velho. Não é Harley, velho. Eu não sei o que esses caras acham. Sabe aquela bosta no pote? A Royal se acha bosta no pote. Você abre o potinho todo enfeitado, bosta. Então, galera da Royal, acorda pra vida, filho. Vocês não podem ficar negando o público que não tem grana. Vocês não podem negar pra esse público. Não é o público lascado, não. É aquele público que não tem grana. Se vocês passarem de um patamar de valor da moto, vocês não vão vender. Porque as peças são caras. Não dá pra chegar no preço de Harley. Principalmente quando se fala em manutenção. Aí acabou. Então, o projeto Royal Brasil, a partir de 2024, vai ser ribanceira, galera. Eu garanto a vocês. Eu não estou brincando. Isso aqui não é birrinha, não. Eu estou garantindo a vocês. Vai ter concessionário fechando. Estou avisando a vocês. Vai ter concessionário Royal fechando. A gente viu nos últimos anos, concessionário abrindo. Não foi? Vocês vão ver concessionário fechando. A partir de 2024. Por esses dois motivos que eu vou falar pra vocês. Primeiro, não temos dinheiro circulando. Não tem crédito. Está difícil. Não tem crédito. Estamos em crise. Não tem crédito. Ah, mas está baixando a taxa de juros. E daí, fi, baixar um ponto percentual? Isso não quer dizer nada. Continuamos sem crédito. Continuamos sem dinheiro. Tem gente... Olha, eu converso com muitas pessoas. Eu tenho muitos patrocinadores. E aí, galera, o meu canal é um dos canais que mais tem patrocinador quando se fala em moto. Então, eu converso... Eu tenho muitos patrocinadores que vendem motos, que trabalham com motos. Afinal de contas, esse é o meu nicho de mercado. E o que eu percebo, e o que eles falam pra mim, é que existem muitos perfis negados quando eles vão fazer análise de crédito. Simplesmente negado. O cara tem até um score bom, mas é negado. Sabe-se lá por quê. Porque o banco não está dando dinheiro, não está dando crédito, galera. Então, quem é que consegue comprar uma moto hoje? Quem tem um cartão de crédito? É verdade, tá? Quem tem um cartão de crédito com a função financiamento habilitada e com crédito, tá? Porque hoje, se você for num banco ou numa financeira, tentar financiar a moto, você não vai ter... Se você não tiver realmente um bom score, dinheiro aplicado nesse banco e muitos motivos pra esse banco lhe dar dinheiro, você não vai ter financiamento. Então, isso é um dificultador. Não somente pra motos, mas principalmente pra carros. As montadoras de carros, eu sei que eu tô saindo de moto, mas as montadoras de carros estão com o cabelo em pé. Porque não tem dinheiro. GM botou a galera pra... Tá demitindo um monte de gente aí. Não tá vendendo carro, galera. Aí muita gente tá migrando pra moto, mas não tem dinheiro também. Então, hoje o problema principal é crédito. Não tem. Brasileiro não tem dinheiro pra comprar vista. Então, ele vai pro financiamento. Esquece consórcio, galera. Quem compra a Royal não faz consórcio. Só faz consórcio quem compra a Honda. Quem compra a Royal vai pro financiamento. Entendeu? Aí a Royal vai fazer um monte de gambiarra. A Royal Brasil vai ficar botando um monte de gambiarra, ali engabelando, mentindo pra você, com um monte de conversa fiada, de taxa zero, taxa não sei o quê. Tudo mentira. Tudo conversa fiada. No final das contas, você vai pagar um juros absurdo. Então, ou nem será aprovada a sua linha de crédito. Exatamente porque muitas pessoas que têm score bom, mas por algum motivo que a gente não sabe que é interno da instituição financeira, não está sendo liberado. Esse é o primeiro ponto. Ponto dois. As motos estão caras. Todo o line-up, todo o catálogo da Royal, 100% do catálogo da Royal Enfield está caro. O meu irmão Ricardo, ele tem um pensamento completamente diferente do meu. E eu concordo. Ricardo é um dos meus melhores amigos. Ricardo, do canal Papo na Moto. Ele fala que ele não gosta de dar valor. Aí o problema é dele, se ele não gosta de dar valor. Ele fica criticando quem reclama de preço. Aí o problema é dele. Mas eu, eu, eu critico o preço, porque eu sou crítico de motos. Sim, o meu papel é precificar, sim, quando eu vejo que está muito fora da realidade. Eu vou dizer, ah, para mim está bom, para você não está, então está tudo certo. Existe uma média, existe uma realidade para um tipo de moto de 20 cavalos que você vai botar 26, 28 mil reais em alguns lugares? Que loucura é essa? Uma moto de 20 cavalos que pesa 200 quilos? Você vai pagar 28 mil reais, uma Meteor, uma Classic? Onde? Aí você vai para outros concessionários no Sudeste, você paga 22, 23, mas em outros lugares você paga 5, 6 mil reais de ágio. Uma moto de 20 cavalos com 200 quilos. Então, a galera que tem bom senso, eu não estou falando que o Ricardo não tem não. Eu só não concordo com o ponto de vista dele. Mas eu, eu critico o preço sim, porque eu tenho essa noção da realidade. As motos da Royal Winfield estão fora da realidade. Qual era o grande atrativo das motos da Royal? Preço. Preço. Simples. Motos indianas com acabamento daquele jeito, que foi melhorando, melhorando mesmo, tá? De 2017 para cá, melhorou em muito. Mesmo. Peças caras. O que que atraía as pessoas? Preço. Você comprava um Himalayan 411 com 24 cavalos e meio a 22, 24 mil reais, enquanto uma Alanda custava 27, 26. Eu lembro de uma época que as pessoas pagavam 22 mil reais no Himalayan, enquanto a Alanda estava custando 26, 25. Sendo que a Himalayan é mais completa do que a Alanda. Pô, tio Chico, mas a Alanda é melhor. Sim, em alguns pontos sim, na maioria dos pontos sim, mas a Himalaya é mais completa. É bem mais completa. Tem ABS nos dois canais, tem a Aerokeep, é uma moto mais confortável, é uma pessoa que é mais pesada. Mas então, aí é muito da escolha da pessoa. Mas valia a pena você pagar 3, 4 mil reais a menos para você ter uma Himalayan, uma moto mais completa, mais segura. Então as pessoas, elas faziam muito essa comparação. Aí você tinha as Twins, motor 650, bicilíndrico, 47 cavalos, uma moto linda, legal, menos de 30 mil reais. Você ia para uma Triumph, você pagava o dobro e às vezes até um pouquinho mais, para você ter praticamente a mesma moto, mesma diversão. Claro que a Triumph é muito mais recheada de tecnologia, acabamento mil vezes melhor, mas a diversão é a mesma. Eu tenho o Interceptor, eu digo para vocês, se pegar uma Bonneville e pegar o Interceptor, eu tenho a mesma diversão. São motos gostosas de pilotar. Qual a mais segura? É uma Triumph. Mas eu paguei duas vezes menos, metade na realidade, duas vezes menos não, metade do preço, metade, de uma Bonneville. E eu tenho a mesma diversão. Esse era o grande argumento de uma Royal Winfield. Que em 2022, final de 2022, acabou. E no ano todo de 2023, isso acabou. Não tem mais, galera. Não tem mais como defender, dizer assim, não, mas, 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 não tem mais. A Scrum, que deveria chegar num preço abaixo da Himalaya, mas mantendo a Himalaya no preço que estava, para se tornar ainda competitiva, ela simplesmente, a Royal Brasil, a Hebra, colocou no preço da Himalaya e subiu o preço da Himalaya para o mesmo preço de uma Lander. A Lander é uma Yamaha, a marca que está aqui há 50 anos. Uma moto que a gente sabe que ela passa dos 200 mil quilômetros. Eu nunca vi uma Himalaya passar de 50 mil. Vai ter um outro dizendo, ah, fulano já passou. Eu nunca vi. Sem dar pau. Eu nunca vi. Sem abrir um cabeçote. Eu nunca vi. Pode ter uma cabeça de bacalhau por aí. Eu nunca vi. Olha que eu já vi, nos tempos bem ruins da Royal, uma caçamba de uma picape subindo uma concessionária, uma rampa de uma concessionária cheia de cabeçote. Eu vi. Meninos, eu vi. Ninguém me contou, meninos. Meninos, eu vi. Só quem é velho vai saber disso. Acabou. Não tem mais competitividade. Aí o cabra vai pensar, tá bom, vou comprar uma Hunter. Cara, você vai pegar uma Hunter por 23, 24 mil. Aí, pô, 23, 24 mil, eu compro FZ 25, pô, 21 cavalos mais leve, relação peso-potência. E, ó, amiguinhos que ficaram falando, ah, relação peso-potência não vale. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Claro que faz diferença. É óbvio que isso faz diferença. Isso não tem nada a ver com leitura de ficha técnica. Isso é um fato. Relação peso-potência, consumo de combustível. Se essa moto vai ter autonomia boa. Se ela vai ser uma moto boa pra viajar. Se ela vai ser uma moto boa só pro uso urbano. Esse é o meu trabalho. Eu não sou leitor de ficha técnica. E mesmo se eu fosse um leitor de ficha técnica, eu tenho consciência do que eu indico pra vocês. Então, sim, quem diz que a relação peso-potência não faz diferença, tá viajando. Tá falando groselha. Então, eu digo aqui, faz diferença. Você tem que botar isso na ponta do lápis. Quando você pega o FZ25, você consegue viajar. E você sozinho, você viaja muito melhor do que se você viajar com uma Hunter. Do que com uma Meteoro, uma Classic. Que vai custar o mesmo preço. O preço de uma FZ25. E tem gente que tá pagando numa Meteoro e numa Classic. O preço de uma CB300F, que é muito melhor. 24 cavalos e meio, mais leve. Eu já testei a moto. Digo pra vocês. A moto é muito legal. Muito econômica. E pra essa galera que compra esse tipo de moto, que é custo-benefício, pô. Mas, se você quer uma moto estilosa, com farol redondo, linda, naquela pegada old school, show de bola. Pronto, é seu nicho. Você vai pagar os 26 mil porque você quer ter o prazer de rodar numa moto retrô, numa moto antiga. Mas, você que quer gastar esse dinheiro pra isso, eu não vou te chamar de trouxa. Eu vou dizer que você faz parte de um nicho que não sustenta a Royal. E esse é o problema. Porque eu faço parte desse nicho. Eu tô junto com você que gosta de moto com farol redondo, moto retrô. Aquela moto que me dá o prazer de rodar porque ela é linda também. E pelo fato do torque em baixa. Que é o que a Classic me proporciona. Mas eu faço parte de um nicho que não sustenta a Royal. A Royal, pra ser sustentada nesse país, ela precisa desse público que consome essas motos menores. Que é o que muitos dizem furar a bolha. E que faz sentido. Se não, a Royal, ela não vai expandir, galera. Não tem como expandir. Não tem como ela aumentar concessionários. Não tem como ela acessar pessoas. Ela vai ficar simplesmente naqueles pontos. Vai virar a moto da galera que vai se encontrar lá no Cerro Azul. Vai ficar tomando cafezinho, botar um monóculo. E ficar dizendo, eu sou da Royal Winfield. Aí a galera de fora vai dizer assim, trouxa da Royal, pô. Moto ali é da galera que usa monóculo. Eu não quero isso, velho. Eu não quero isso. Eu queria muito que a galera de todas as tribos, jovens, velhos. A galera dissesse assim, pô, eu comprei uma Royal porque é uma moto acessível, legal, divertida, bonita. E não ficasse naquele nicho, sabe? Da galera que fica vangloriando a marca. Porque ela é de nicho. Porque infelizmente tem pessoas que querem ter só exclusividade. Porque eu tenho uma Royal. E pra que a galera mais ralé vai ter uma Royal? Esse é o erro. É vender só pro nicho. Se você só focar no nicho, a marca será insustentável neste país. Vai vender só pra aquela bolha. A bolha vai fazer questão, porque é uma bolha. Ela vai querer só viver aquela bolha. Não quer que outras pessoas acessem a bolha, porque a bolha vai isolar. E se a marca acreditar nisso e fomentar isso, a marca não vai expandir. Não vai ter novas concessionárias. E a tendência é a marca implodir. Que é o que eu estou falando. A partir de 2024, vocês verão concessionárias fechando. Porque vai ficar insustentável manter uma estrutura minimamente bela, confortável, grande. pra motos que não são vendidas. Porque não tem dinheiro e o preço é insustentável. Pra fechar, pra vocês terem noção da falta da realidade da Royal Enfield Brasil, da Hebra. Eu tenho uma Harley Davidson. Eu tenho uma Iron 1200. Tá? E eu tenho uma Interceptor 650. Eu tenho as duas motos. Então eu preciso falar. Pra que as pessoas entendam. Eu não estou falando isso pra dizer, ah, porque eu sou soda. Não, é pra vocês entenderem. Principalmente pros críticos que dizem, ah, esse cara não sabe de nada. Eu preciso falar, sim, pra exatamente acabar com a conversa das pessoas que dizem que eu não sei de nada. Então eu preciso falar com o lugar que me cabe. Eu tenho as duas motos. E eu garanto a vocês, eu estou garantindo. Se eu levar minha Interceptor numa concessionária Royal Enfield, com a mesma quilometragem da minha Harley 1200, eu pago a mesma coisa. Sendo que a Harley é uma marca premium. Eu vou ter, olha o premium, eu vou ter um mecânico que ele tem um ferramental muito mais caro, muito diferenciado da Royal. Eu não estou dizendo que o concessionário Royal não tem um ferramental bom, porque tem, tá? Eu conheço. Mas o ferramental da Harley é... Gente, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Porque eu já fui, eu já fiz matéria dentro de uma concessionária Harley. Eu comprei uma moto numa concessionária Harley. Eu conheço a estrutura. Os caras, eles têm que ter um material top mesmo. Porque se não, não entra. Simplesmente a franquia não abre, não funciona. A matriz não permite. E aí, como é que você vai comparar uma Harley com uma Royal? E eu vou pagar o mesmo preço? Uma Interceptor, o mesmo preço de uma Harley. Eu tenho uma Harley 2020 e eu tenho uma Interceptor 2021. Hoje, o preço das duas na concessionária, a manutenção, é igual. Não é porque a diferença de uma para a outra é de um ano. É porque a Harley, ela cobra um preço para a manutenção das Sportster bem mais em conta. E é absurdamente o preço que a Royal cobra nas suas Twins. É para vocês entenderem a disparidade e o absurdo que a Royal se tornou aqui nesse país. O Rick, ele foi lá na Argentina e ele me falou uma coisa, uma curiosidade, né? O Rick, ele foi na Argentina esse ano. Foi esse ano. Ele foi de dominar 400. E ele me disse o seguinte, cara, Royal, na Argentina, é para quem tem dinheiro, é para rico. Quando eu comecei a ver, porque ele foi no início do ano. Quando eu comecei a ver o processo da Royal de Ribanceira, eu fiz, cara, estamos seguindo isso aí da Argentina. Então, você que tem uma Royal, fica esperto, tá? Fica esperto. Fica esperto, tá? Fica esperto para você não dormir na praia. E ó, a onda leva. Igual a caranguejo. Fica esperto. 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 A CIDADE NO BRASIL